Ele é o que? Vagabundo! Como vocês estão recebendo em dia? Vem mais pra perto aqui, fala alto! Vem mais pra perto! Estão recebendo em dia, vem cá aqui correndo! Correndo! Tira essa cara da minha cara, meu! Você me assusta! Fala pro inferno! Põe o vagabundo aí, meu! Põe a cara dele!